Assinale a opção que indica no Microsoft Windows 10 a tecla utilizada para abrir ou mostrar o menu iniciar, letra A Alt, letra B, ali tem uma teclinha que normalmente aparece em alguns teclados que costuma ser usada para exibir menus de contexto, letra C, Ctrl, aí tem a letra D, aquela setinha apontando para cima ali, e finalmente a letra E mostrando a tecla de logotipo do Windows. Eu vou mostrar para vocês algo que eu sei que muita gente conhece e talvez outra coisa que o pessoal não conhece muito, acompanha comigo no passo a passo. Nós podemos usar a sequência Ctrl mais Esc, quer dizer, eu pressiono a tecla Ctrl e também pressiono a tecla Esc em conjunto, então Ctrl Esc é utilizada para abrir o menu iniciar, mas percebe que não tinha Ctrl Esc na questão, isso porque tem uma outra forma de abrir o menu iniciar que é simplesmente clicando na tecla de logotipo do Windows que vocês enxergam ali. Então tem duas hipóteses que as provas de concurso cobram sobre a tecla de atalho utilizada para abrir o menu iniciar, ou a prova indica que é o Ctrl mais Esc, isto abre o menu iniciar, ou a prova indica que é usar a tecla de logotipo do Windows. Nos dois casos, essas teclas abrem o que a gente chama de menu iniciar dentro do Windows 10 e também serve para outras versões. Por isso que aqui a resposta certa é a letra E de Equador, que é justamente a que mostra a tecla de logotipo do Windows, essa sim é utilizada para abrir o menu iniciar, basta pressionar, tecla de logotipo do Windows, pressiona, pronto, vai abrir o menu iniciar. Mas o que eu sugiro para vocês é cuidem em outras provas de concurso, porque ele pode fazer uma outra questão dizendo, olha, para abrir o menu iniciar é Ctrl mais Esc, está certo também. Então as duas abrem o menu iniciar, informação importante aí para a gente não esquecer para a nossa prova, cuida dessa dica. Certo, pessoal? Valeu.